Estamos de volta para aquele momento que a gente vai até aí, ó, ouvir a sua situação. No Me Chama Que Eu Vou de hoje, é um assunto que eu digo assim, ó, mexe com a população num todo, viu? Porque a gente vai falar sobre furto e vandalismo em cemitérios. Já é triste a gente perder um ente querido e ainda mais quando você vai visitar a sepultura e se depara com um local vandalizado. Muito triste. E foi o que aconteceu com alguns telespectadores que entraram em contato aqui com a gente na NDTV para relatar a situação e cobrar, né, por mais segurança nos cemitérios da cidade. A situação é triste, preocupante. O quadro Me Chama Que Eu Vou hoje está mostrando uma realidade que em vários cemitérios acontece, mas essa especificamente veio até nós pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Nós estamos numa lateral, onde vai chegar até o eixo industrial, aqui na Rua Dona Francisca, onde tem aqui o cemitério. E são dezenas, dezenas de túmulos, alumínio foi furtado, vidro não existe mais e a preocupação é grande. O Sr. Nilton chamou a gente, ele é presidente da Associação de Moradores do bairro Bom Retiro. Fala em nome desses moradores, inclusive, e também em seu nome. Que quando o senhor chegou no túmulo da sua esposa e dos seus pais, foi um baque. É muito triste, né? Todo mundo, ninguém quer ver uma coisa dessa, né? E serviço tem, não trabalha quem não quer. O que tem que ser visto é esses receptadores que estão comprando essas coisas. E é isso que a gente vai apelar em cima das autoridades para eles investigarem isso aí. Inclusive, até já tem um BO feito e a prefeitura já está sabendo disso aí. Foi levado tudo, né? Foi levado vidro, alumínio, tudo, principalmente esses alumínios que tem aí, né? E vidros. Aonde que estão a gente não sabe, né? Mas alguém deve saber onde está. O quadro me chama que eu vou veio. Estamos aqui verificando de perto. Realmente é um baque quando a gente observa, a gente leva um susto. Tamanha a gravidade da situação de tantos túmulos, um do lado do outro, simplesmente levados ali o alumínio e o vidro. Nós vamos atrás, viu? Da resposta, seu Nilton, para poder trazer o melhor aí, tentar buscar uma solução, uma fiscalização ao que cuide da segurança, né? Sim. Eu só quero agradecer vocês também por ter nos atendido, né? E em nome da Associação do Morador do Bom Retiro, meu, muito obrigado a todos. Estamos aqui para isso, seu Nilton, para ouvir a comunidade, para trazer o quadro Me Chama Que Eu Vou. Ou é complicado, é complicado, que é para ser um momento aqui de meditação, de oração, né? De visitar um ente querido, vira um susto, uma tristeza por algo que foi levado e destruído. Bom, e a situação se espalha pela cidade. A gente tem registros, inclusive, do cemitério Nossa Senhora de Fátima, onde também tem sido alvo de diversos furtos, várias situações em que o alumínio está sendo levado também. A gente tem imagens que estão mostrando o que deixa a comunidade entristecida demais. E a gente agora está aqui no quilômetro 4, nesse cemitério aqui, o cemitério Luterano, onde também a situação preocupa demais. O Almir está aqui, veio visitar, né? Prestar homenagem ao pai e, de repente, quando viu, tinham levado também a parte do alumínio. Quando foi isso, hein? Foi na semana passada. A gente tem costume aqui de estar toda semana limpando, arrumando, né? E aí chegamos... Na verdade, quem mandou foi minha prima, ela passou aqui e mandou a foto. Acho que estão vandalizando o túmulo de vocês, porque todo mundo sabe que a gente vive cuidando ali, né? E aí chegamos ali, tivemos um baque, que ele sempre foi uma pessoa muito boa para nós. A gente fica triste, né? Porque, na verdade, já está ali, né? Já está ali descansando, né? Aí... Para que fazer isso, né? E não é só o dele, né? Se a gente começa a olhar aqui, já vê outros também, né? Os outros, né? A gente vai botar de madeira ali para não estar se incomodando, né? Não por nada, né? Acho que quem tira isso aí, né? Que coração que tem, né? Emoção tomar conta, porque é o pai, a homenagem que se quer prestar. Obrigada, Valmir, por conversar com a gente, por trazer essa situação, que não é única aqui, como a gente já falou. A gente esteve na Zona Norte, Zona Sul, aqui no cemitério do quilômetro 4. E é uma questão que envolve segurança. Afinal de contas, a segurança nos cemitérios, como está? Pergunta que a gente vai atrás dessa, das respostas em relação a esses cemitérios. Revolta, né? Revolta pela frieza, com que simplesmente passam, como se estivessem numa noite carregando tudo, desrespeitando o que é para ser um lugar para tentar matar a saudade, prestar uma homenagem àquele ente querido. Finados está chegando aí, né? O pessoal que vai lá, vai dar uma olhadinha, vai preparar, inclusive, para aquele momento. Ou, como no caso do Valmir, ele disse, meu pai sempre foi tão cuidadoso com tudo na casa dele, sempre tão prestativo, prezava pela limpeza. E ele faz questão de toda semana ir ali com a esposa, o filho, que tinha no voo uma referência, até um caminhãozinho ali em referência, que ele trabalhava como caminhoneiro muitos anos. E a ideia dele era justamente o quê? Poder ter o espaço, ter o cuidado com respeito e zelo, como o pai dele teve a vida inteira. Revolta, é triste, só quem passa por isso, por um ente querido, consegue entender. Porque para fazer uma atitude dessa, num ambiente que é para prestar uma homenagem, que serve de saudade, o coração é frio e gelado, viu? Nós entramos em contato com a Prefeitura para entender o que está sendo feito para cuidar, então, nesse sentido. Então, por nota, a gente teve a seguinte resposta. O cemitério luterano, que é esse do quilômetro 4, que a gente conversou ali com o seu Valmir, ele não pertence ao município. Então, como ele tem essa fundação luterana ali, o pessoal filantrópico pode, quem sabe, se reunir e buscar algo mais em relação à segurança. Já com relação à segurança dos cemitérios públicos, a Prefeitura de Joinville informa que está em processo para a instalação de portões. Desta forma, os locais ficarão fechados no período noturno, dificultando o acesso de pessoas que acabam praticando esses atos. Vandalismo, mas eu incluiria furto, tá? Tanto o cemitério Dona Francisca quanto Nossa Senhora de Fátima recebem rondas diárias da Guarda Municipal, segundo nota. Porém, a extensão dos espaços dificulta que a vigilância possa ser feita. A orientação é que os responsáveis pelas sepulturas, quando verificarem situações relacionadas a vandalismo, registrem o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. E quando presenciarem situações suspeitas, acionem a Guarda Municipal. Telefone é 153 ou a Polícia Militar pelo 190. Ali, no cemitério Dona Francisca, eu vou até incluir um parênteses, porque ele tem a entrada principal para quem entra pela Dona Francisca, mas tem uma lateral. A lateral ali, se colocar portão, me desculpe, não vai adiantar, tá? Porque o muro está baixinho, baixinho, qualquer um ali. Criança, pula o muro e vai continuar a praticar esse ato, sim. Vizinhos próximos ali preferiram não se identificar, não quiseram gravar, mas disseram que, ó, o carro para, eles simplesmente levam tudo, mesmo chamando até chegarem, infelizmente, já levaram. Tem que levantar muro, então, tem que dar uma olhada a mais nesse caso do cemitério Dona Francisca e nos lugares em que tem que colocar o portão, colocar rapidamente, porque a gente sabe que é edital, depende de tempo, enfim, burocracia, né, questão pública, mas para ajudar a resolver. Porque é muito triste, é um familiar chegar ali, prestar homenagem, querer matar a saudade, de uma forma ter esse elo, ver tudo destruído com vandalismo, é muito triste.